Botafogo e LDU fazem duelo direto pela liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana no estádio Newton Santos, nesta quinta-feira, às 21h. Os equatorianos lideram a chave com seis pontos somados, enquanto o glorioso é o segundo com quatro. Invicto a 12 jogos, o Botafogo vive lua de mel com a torcida. É o líder do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento em três rodadas, vem de vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, no clássico último domingo, e deve ter casa cheia para a partida. Mais de 24 mil ingressos foram comercializados com antecedência. O bom momento do Botafogo também coincide com a fase que o torcedor começa a decorar a escalação, base do time do goleiro ao centro-avante. A tendência é que Luiz Castro escale força máxima para tentar buscar a liderança do grupo. Provável escalação. Lucas Perry, Rafael, Ode Plácido, Adrielson, Cuesta, Marçal, Danilo Barbosa, Tietê, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sait e Quinho Soares. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.